Oi, oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, meu cabelo tá precisando de um tratamento de realinhamento. Eu vim ensinar uma dica maravilhosa pra vocês. Uma coisa bem fácil que vai, assim, te ajudar muito, muito, muito aí nos dias que você quiser que o seu cabelo fique alinhado, que você queira realinhar ele, tirar o ressecamento, deixar ele bem brilhoso e soltinho. Então hoje eu vou trazer essa dica aqui pra vocês. Vai ser uma misturinha, ó, bem maravilhosa pra gente deixar nossos cabelos maravilhosos, super alinhados, tá bom? Então se você já gostou da ideia do vídeo, não esquece de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui todas as semanas pra vocês, tá? Então bora lá ver o que que eu vou arrumar aqui no meu cabelo hoje. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos ver se vai funcionar, né, gente? Eu acho que vai. Eu acho que vai funcionar e eu acho que vai ficar muito lindo. Então é isso. Bora lá pro vídeo, gente. Então bora lá, gente. Aqui meu cabelo é como ele estava antes, né, mostrando pra vocês. Como vocês podem ver, estava bem oleoso. É duro aí de tão oleoso, mas estava assim inicialmente meu cabelo. Antes de iniciar o tratamento de hoje. Então bora lá iniciar aqui. O que que eu vou fazer com ele? Primeiramente vou começar com o pré-pull, né, meu povo? Que é a primeira etapa aí de todo tratamento capilar que a gente tem que fazer o pré-pull pra proteger as nossas pontas da agressividade do shampoo, né? Isso aí é muito legal, gente. Eu tô amando fazer como eu já falei pra vocês. Tô vendo realmente um bom resultado. Então, após aplicar todo o pré-pull aqui, eu só prendo meu cabelo e deixo descansar aí uns 20 minutos antes de eu vir lavar o meu cabelo. Enquanto o pré-pull vai descansar, vou lá mostrar pra vocês a receitinha, o truquezinho que eu vou arrumar hoje. Além da minha vasilhinha, eu vou colocar a quantidade de creme ali que eu uso umas duas, três colheres de sopa de máscara, tá? A máscara é a critério, a critério. Mas é bom sempre estar usando uma máscara de hidratação, nesses casos, pro cabelo ficar mais hidratado. Vou colocar também uma colher de sopa de açúcar, que é um dos nossos ingredientes maravilhosos. São dois. O açúcar é o primeiro, então eu vou colocar ali uma colher de açúcar. E o segundo é o vinagre de maçã, que eu vou estar adicionando também uma colher de sopa de vinagre de maçã. Esses dois juntos são um arraso para um cabelo alinhado, brilhoso, maravilhoso. Então ali, ó, eu vou misturar tudo isso até a misturinha ficar bem homogênea, sem nenhum gruminho de açúcar, tá bom? Então eu misturo super bem. E esse é o resultado que eu obtenho dessa mistura, após eu misturar super bem. Ela ficou bem homogênea e também ficou bem líquida, mas por causa da consistência da máscara que eu usei, tá bom? Então aí, ó, já tinha lavado meu cabelo, acabado de tirar da toalha. E vou começar a aplicar minha receitinha que ficou super líquida. Eu não gosto, mas ficou então, vou ter que passar, né? Enfim, gente, pra não me molhar, coloquei ali a minha toalha, né? Prendi ele com a piranha, pra não pingar a receita pro meu corpo afora. Ainda mais que tem açúcar na receitinha, então fica melando. Nossa, é horrível. Então ali eu começo a aplicação, enluvação, tá? Da receita no meu cabelo. Enluvo bem, bem mesmo. Porque também enluvar é uma parte importante do momento que você está aplicando a receita no seu cabelo. Então eu faço dessa forma, vou dividindo ali as mechas e vou enluvando. Após isso, eu finalizo todo o cabelo, prendo ali com a piranha e vou deixar descansando de 20 a 30 minutos. Pra mim, enxaguar e finalizar com o condicionador. Após finalizar com o condicionador, esse foi o resultado. O cabelo já molhado, ficou bem alinhadinho, gente. Como vocês podem ver, ele ficou bem baixinho mesmo. Eu gostei bastante, eu poderia até mesmo deixar ele assim. Mas eu vou fazer a finalização, porque hoje era o meu dia de finalizar o cabelo que foi de calor. Então ali eu começo sempre, né, com o secador, secando o meu cabelo. E esse foi o resultado da escova, da escova não, da secagem. Né, que eu não faço escova, eu fiz só a secagem. O cabelo ficou assim até bem cheio, por causa que eu só seco. Então, pessoal, vim aqui trazer pra vocês o resultado final do vídeo de hoje. O resultado que ficou aqui no meu cabelo, gente, tá maravilhoso. Nossa, tá uma maravilha, ficou maravilhoso o meu cabelo. Eu gostei muito. Então, assim, se você quer seu cabelo alinhado, com brilho, bem ali no lugar. Faça esse truquezinho que eu ensinei pra vocês no vídeo de hoje. Essa mini receita aí, que vai te ajudar muito. Principalmente se você tiver muito frizz, se você tiver com o cabelo poroso. Nossa, vai ser assim uma maravilha pro seu cabelo. Hoje a finalização que eu fiz no meu cabelo é a finalização que estou fazendo agora. Eu já fiz até um vídeo aqui pra vocês, né, de como estou fazendo a finalização. Vou deixar aqui no card pra quem ainda não assistiu. Vídeo bem recente aí que eu coloquei uns dias atrás. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir pra vocês verem como estou fazendo a minha finalização. Como eu mostrei pra vocês, o resultado da receita no cabelo molhado também ficou bem assim. O cabelo ficou bem alinhadinho, né? Vocês viram aí, o cabelo molhado ficou bem alinhadinho. Eu poderia ter optado por ter deixado ele sem nenhuma fonte de calor mesmo. Porque já ia dar um bom resultado também, como vocês viram aí, o cabelo molhado. Mas como hoje era o dia de eu fazer minha fonte de calor, eu resolvi fazer a fonte de calor. E ficou melhor ainda o resultado. Então você aí fica a critério. Se você quiser fazer a receita só pra deixar os seus fios alinhados, brilhosos, vocês podem fazer sem estar fazendo a fonte de calor. Mas se você quiser o seu cabelo lisinho de fonte de calor, você pode estar fazendo a receita e fazendo a fonte de calor logo após. Que vai ser assim, ó, maravilhoso. Então foi esse o vídeo de hoje. A dica que eu quis trazer aqui pra vocês. Eu espero muito que ajude a cada um de vocês. E também que vocês gostem muito, tá? Se gostaram do vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui pra mim, que é muito importante. Também não deixe de se inscrever aqui no canal. Pra vocês não perderem nada, que eu sempre venho postando aqui. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, gente. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.